A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesse caso aí, quando tivermos o nosso próximo momento Podemos aí, vocês já podem até comentar O que foi que colocaram na resposta de vocês Tá certo? Então, vamos à próxima Segunda questão Na segunda questão, pergunta Que orientação é dada no primeiro item do texto? Então, se vocês puderem observar aí Tá certo? Pegue o material Se não estiver com o material em mãos Faça isso imediatamente Então, a orientação que foi dada É para que seja feita a conferência do número Certo? A conferência do número de inscrição Nome e número de ordem Que estão fixados Na carteira do candidato Tá certo? É muito importante Principalmente vocês aí Que já vêm fazendo simulado Ou que poderão fazer alguma avaliação externa Seja ela governamental ou não Ou seja uma avaliação para ingressar em outras instituições Vocês poderão estar se deparando aí Com esse tipo de texto instrucional Ok? Vamos aí à terceira questão Por que é importante conferir os números? Olha, porque as provas Como vocês sabem Certas provas comuns Que nós temos nas escolas Elas não são numeradas Mas as provas que vocês podem se deparar aí fora da escola Elas são numeradas Até mesmo para manter um controle Tá certo? Então vamos lá E elas são divididas em que? Elas são provas nominais Elas podem vir com algumas diferenças Então, ainda mais no caso No caso aqui De uma universidade Não é isso? Principalmente Porque nem todos irão fazer Para a mesma área Então é muito importante que confira Tá bom? Então, distribuir nominalmente De acordo Com o número de inscrição Do candidato Que está na carteira Se não se respeitar a numeração A prova será feita por outra pessoa Justamente Imagine aí Você faz a inscrição para letras E não faz essa conferência E o fiscal de prova Acaba entregando uma avaliação Para quem vai cursar aí direito Então, você pode aí Poderá se deparar com uma grande confusão Certo? Não só você Mas aí o aplicador de prova também Pela falta de atenção Mas você se tratando De algo pessoal Então preste bastante atenção Se está tudo correto Se tem todos os seus dados Então é para isso Que esse tipo de texto Nos ajuda Quarta questão Na quarta questão Como se estrutura o texto Assinado a alternativa Correta Gente, se vocês puderem observar aí É o item A A nossa opção correta Por quê? Porque lá no item A São dadas instruções Quanto a identificação do aluno E a realização da prova Tudo bem? Vamos à quinta questão Todas as informações dadas no texto São importantes Ou alguma delas Poderia ser suprimida Ou seja, não tem tanta importância Está certo? Então, a quinta questão Todas as informações Todas são importantes E não poderiam ser suprimidas Porque comprometeria a informação Caso faltasse alguma informação O candidato poderia se sentir inseguro Incorrendo em erros Ou seja, ele poderia estar aí Vulnerável a erros E como vimos Na aula anterior A principal característica Desse tipo de gênero É a questão Da informação Clareza Clareza na linguagem Do texto Certo? Ela é objetiva e clara Ela é informativa Ela é objetiva E clara Afim de Ajudar o aluno Certo? E dar instruções De maneira Muito correta Vamos à sexta questão Lá na sexta questão As informações Ou regras Seguem uma ordem Ou hierarquia? Gente Lá na sexta questão Elas seguem sim, viu? Nas instruções para a prova Há uma organização do texto Que parte da identificação do aluno Passa pela descrição da prova E como elaborá-la E depois explica como Se preenche o gabarito Tá certo? Essa questão aí do gabarito Não é tão Estranho para vocês Porque Já se depararam Em várias situações Em que precisaria Preencher esse tipo de gabarito E tinha lá E foram instruídos Como Como preencher De maneira Muito correta Certo? Ou seja Pintando aí o espaço Por completo Tudo bem? Vamos a A sétima questão O modo verbal Normalmente Mais Utilizado Nos textos Instrucionais É o imperativo Certo? Então como já estudamos aí O imperativo O modo imperativo Em um tempo Não muito distante Tá certo? Eu poderia até especificar aqui O mês Mas não é necessário No momento Então já vimos aí que Tudo que estiver no imperativo Ele está indicando Uma ordem Um desejo Um pedido Nesse caso aqui Se referindo a texto A textos instrucionais Ele vai indicar Ordem Tá certo? Na sexta Questão Então vamos lá Sétima questão Aliás Estava falando da sétima questão Sétima questão Confira Avise Levante Tá certo? Olha aí Como eu falei para vocês O modo imperativo Ele vai dar o que? Ordem Nesse caso aqui Só ordem Certo? Confira Avise Levante Lance Destaque Entregue Transcreva Entre outros Ok? Vamos aí As duas questões Que Ficou pendente aí Na aula que tivemos Na aula online Certo? Vamos lá Na seguinte questão Tínhamos aí Lá No Isso Terceira questão Terceira questão Tínhamos lá Faltou apenas Ficou faltando apenas ela Assinale a única alternativa Em que o adjetivo Está no grau Superlativo Relativo Tá certo? Então Tínhamos Comprei uma bola caríssima Este jogo É facílimo O cão era Ferozíssimo O Antônio Aliás Antônio É o engenheiro Mais competente Da empresa E o item É Certo? A cantora É absolutamente Magnífica Gente Para esta questão Aqui O item Correto Será O item Correto Será O item D Certo? D De dado Então Confira aí Seu material Faça a correção Ok? Então vamos lá A quarta E última questão Na frase Esse lanche É maior Do que o outro Temos Superlativo Relativo De superioridade Comparativo De superioridade Gente Comparativo De superioridade Certo? Não é Superlativo Absoluto E muito menos O Comparativo De igualdade Tá certo? Então Quarta questão Item B Gente É isso Certo? Chegamos ao final Da aula de hoje Eu gostaria que Vocês pegassem todo o material Revisassem Qualquer dúvida É só chamar Ok? Tchau Até a próxima aula Tchau Tchau Tchau